E aí galera, boa tarde, Rodrigo Vaz falando, hoje dia 29 de julho de 2017, sabadão, chegaram hoje pra mim 3 encomendas, eu nunca vi chegar tanta coisa junto, mas por que? Eu tenho reclamado lá com o Correios, eu tenho feito reclamações, tenho aberto chamados, protocolos, e aí acho que eles resolveram e falaram assim, não, vamos dar uma moral pro senhor Rodrigo, vamos entregar tudo que tá atrasado hoje lá. Esse é o primeiro unboxing que eu vou fazer agora, é de um cabo carregador veicular, ele tem entrada USB 3.0 da Blitzwolf, e tem um cabo dedicado USB tipo C também, Quick Charge 3.0. Bom, como eu já falei, foi entregue aqui pra mim hoje, sábado de manhã, fiz a compra no dia 2 de abril, tá? Mais de 90 dias, maio, junho, julho, quase 120 dias, hoje dia 29 é, tava batendo 120 dias, 117 dias, 118 dias, sei lá. Eu não tinha solicitado ir no reembolso, tá? Mas, tá aí, vamos abrir, vocês darem uma olhada, e eu já tô doido pra testá-lo. E foi enviado, tá? China Post, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó o código aqui, ó, tá? Tá aqui em cima, deixa eu dar um foco aqui pra vocês, pronto. Tá? China Post, aqui, ó, Car Charger, foi declarado certinho, o valor tá apagado ali, não, 3.06. Eu paguei por ele já com frete, com envio, 5 dólares e 53 cents. Vou deixar o link pra vocês na descrição aí. Uma proteçãozinha básica aqui, deixa eu voltar o foco. E, tá aí a caixinha da Blitzwolf, ó, Qualcomm Quick Charge 3.0. Vamos abrir aqui. Esses produtos da Blitzwolf são de qualidade, né, cara? Muito top, muito top, tudo deles. Aí, até a embalagenzinha, ó, o trabalho que os caras têm, ó, o cuidado, ó lá. Qualcomm Quick Charge is a product of Qualcomm Technologies. Isso aqui é a patente da Qualcomm. Beleza, vamos botar aqui de lado. Tá aqui o carregador, galera. Como eu falei pra vocês, ó, ele tem essa entrada USB 3.0, Quick Charge. Bonito bicho, hein? Aqui atrás ele tem as especificações, ó. Input 12V, 18V. Saída de 5V 3.0. Qualcomm Quick Charge 3.0. Maneiríssimo. E aqui, como eu falei, um cabo dedicado, tipo C. Pra você não precisar usar a saída USB. Já conecta seu smartphone. Deixa eu dar um foco aqui. Já conecta ele direto. Beleza? Então é isso, galera. Mais um unboxingzinho, os produtos chegando. Tá aí, China Post, parabéns. Muito obrigado. 120 dias. Cada vez melhorando mais. Tô brincando, galera. Não é culpa do China Post. É culpa dos Correios. Esse produto, quer ver, ó. Deixa eu entrar até no rastreamento dele aqui. Quer ver, ó. Cadê onde é que tá aqui? Ele foi postado dia 7 de abril. Cadê aqui o rastreamento? Putz, agora não tá aparecendo aqui pra mim. Aqui no site ele tá dando até opção pra mim, ó. Quer solicitar o reembolso? A hora é agora. Cara, mas ele tá assim. Tanto que eu já tinha aberto. Já tinha passado, acho que 60 e poucos dias. Não. É 54 dias úteis. Já que a Receita Federal tinha liberado pros Correios. Sem tributação. Mais de 50 dias úteis na mão dos Correios. Então a culpa não é da Banggood. A culpa não é do China Post. A culpa é da desgraça dos nossos Correios aqui de bosta. Mas tá entregue. Pelo menos não foi extraviado. Não roubaram. Chegou aqui. Vamos testar ele. Um abraço a todos. Obrigado. Fiquei com Deus. E até a próxima.